2023 está só começando e ainda não surgiram novas opções de smartphones para isso a gente montou uma lista com os 10 melhores analisados pela nossa equipe em 2022 para você comprar agora começando pelo décimo da nossa lista que para muitos o f4 é considerado um smartphone intermediário porém para pouco ele é classificado como um topo de linha lançado em 26 de junho tem seu processador snapdragon 870 são seis ou oito gigabytes de memória RAM tem uma versão com 128 e uma versão também com 256 de armazenamento interno a tela desse cara é muito boa é uma amoled full hd com 6.67 polegadas e 120 regras de atualização ele traz um conjunto triplo de câmeras com 64 na principal e ainda conta com uma ultrawide e uma marca a selfie faz 32 megapixels a bateria dele tem quatro mil e quinhentos miliamperes com carregador de 67 watts possui 5g e chegou rodando o android 12 com atualização de android 13 garantida já nos nossos testes ele pegou uma nota geral de 8.6 sendo o principal destaque sua performance nos jogos ele despontou atingindo o primeiro lugar entre os smartphones analisados pela descrição da nossa equipe isso graças ao seu ótimo desempenho em todos os jogos outro xiaomi da lista que aparece aqui é o 12 light ele foi lançado em 11 de julho e chega com snapdragon 778g tem 8 giga de RAM com versões de 128 ou 256 de armazenamento a tela também é uma amoled de 6.5 polegadas full hd com 120 regras em câmeras a gente conta também com conjunto triplo na traseira sendo principal de 108 megapixels com sensor da Samsung exatamente ele tem ainda uma ultrawide e uma macro também e 32 para selfies a bateria dele tem 4.300 miliamperes com carregador de 67 watts esse cara conta também com 5g som estéreo e chegou rodando android 12 com atualização de android 13 garantida a nossa nota para ele foi 8.7 o xiaomi 12 light teve todas as suas médias altas o desempenho foi ótimo a bateria também mas o ponto mais forte do 12 light para mim foi o conjunto de câmeras não só pelos números de 108 megapixels a principal ou 32 como a câmera self o conjunto todo foi muito bem o motorola é de 30 pro foi lançado em fevereiro ele chegou com poderoso o snapdragon 8 geração 1 são 12 giga de memória ram 256 de armazenamento interno ele tem uma tela p o led de 6.7 que ela full hd e 144 regras e uma câmera tripla também na traseira sendo dois sensores de 50 megapixels um principal e um ultrawide e ainda tem uma lente de profundidade de campo para suas selfies 60 megapixels tá bom né a bateria tem 4.800 miliamperes com carregador de 68 watts ele tem 5g som estéreo chegou com o android 12 e tem uma atualização garantida por android 13 a sua nota geral foi 8.8 com destaque para performance onde ele atingiu nota 10 também teve uma ótima avaliação em design ele não foi muito bem bateria sendo bastante consumidor e o pouco x4 gt está aqui para assim como pouco é que quatro mostrar o seu poder em performance ele foi lançado em 23 de julho tem o processador da mediatek o dimensite 8100 8gb de ram e versões 128 ou 256 uma tela ips 6.6 polegadas full hd com 144 também conta com um conjunto triplo na traseira sendo a principal de 64 megapixels outros dois sensores ultrawide e macro para selfies 16 megapixels a bateria é um pouquinho maior 5.080 miliamperes são 67 watts de carregamento tem 5g som estéreo com entrada de fones de ouvido e chegou com android 12 a nota dele foi 8.8 com destaque para performance mas no x4 gt a gente teve um celular muito bons em bateria e também design sabe que esse celular poderia ter uma tela amoled estaríamos falando aí de um dos melhores xiaumes custo-benefício de 2020 e o e de 30 field foi lançado no dia 8 de setembro com o processador snapdragon 888 plus tem 8 giga de rã e 128 ou 256 de armazenamento tela p oled 6.6 polegadas com 144 hertz um conjunto principal de 50 megapixels e mais outros dois sensores ultrawide e profundidade de campo contamos ainda com uma selfie de 32 megapixels a bateria dele tem 4.400 miliamperes com carregador de 68 watts som estéreo com Dolby etnus 5g Android 12 e tem atualização garantida para o Android 14 ele atingiu o patamar de 8.9 como nossa nota geral tendo destaque para performance design e suas câmeras é um celular bem completo além de muito bonito a pior avaliação dele foi em bateria chegando a Samsung no pedaço a gente tem o s22 plus ele foi lançado em fevereiro trouxe o snapdragon 8 da geração 1 com 8 giga de rã e versão 128 ou 256 ele tem uma tela dynamic emoled 6.6 polegadas full hd com 120 hertz nas câmeras a gente tem um sensor com 3 na traseira 50 megapixels como principal outros dois sensores uma telephoto com zoom de três vezes e ainda uma ultrawide esse é o conjunto que eu considero ideal de câmeras em um smartphone ainda tem as selfies com 10 megapixels a bateria tem 4.500 miliamperes 45 watts de carregamento que não acompanha na caixa é preciso você pedir no site da Samsung que graça ele tem 5g proteção ip68 o primeiro que traz essa proteção aqui som estéreo android 12 mais com quatro atualizações garantidas então ele deve chegar até o android 16 é o primeiro celular da nossa lista a passar da barreira dos 9 na nota ele atingiu 9.2 como geral destaque para performance com nota 10 além disso é um celular que tem a melhor tela até o momento conta também com um ótimo conjunto de câmeras mas assim como os outros ele foi bem mal em bateria o Zenfone 9 é o quarto colocado da nossa lista e esse é o pequeno celular que chegou em 28 de julho com Snapdragon 8 Plus geração 1 tem 16 GB de RAM 128 ou 256 de armazenamento interno uma tela super AMOLED com 5.9 polegadas full hd e 120 hertz para mim esse é o melhor celular compacto que você pode comprar tem um conjunto traseiro com dois sensores 50 megapixels para principal e e ainda um outro ultrawide para selfies a gente conta com 12 esse carinha aqui tem uma bateria de 4.300 mAh com carregador de 30 watts conta com 5g em proteção ip68 para água som estéreo com entrada de fones de ouvido nesse tamanhinho chegou com Android 12 e tem garantido até o Android 13 o Zenfone 9 da Asus recebeu a nossa nota 9.3 seu principal destaque performance aliás os celulares top 5 receberam a nota máxima performance fica claro aqui a gente tem ainda o design dele como uma característica muito forte e a sua tela nesse celular apesar de pequeno a surpresa foi excelente resultado em bateria o Zenfone 9 é um ótimo smartphone e como eu já falei é o melhor compacto que você vai achar de 2022 A gente entra agora na lista dos top 3 com o Z Fold 4 da Samsung foi lançado em 10 de agosto tem o Snapdragon 8 Plus da geração 1 12 GB de RAM 256 ou 512 ou até 1 TB de armazenamento ele tem uma tela foldable Dynamic AMOLED 2x com 7.6 polegadas Quad HD e 120 Hz Nas câmeras a gente tem um sensor triplo na traseira com 50 megapixels como principal outros dois sensores com telephoto de zoom ótico de três vezes e ultrawide o conjunto é igual do S22 Plus ele conta ainda com sensor de 4 megapixels sob a tela para surface quando o produto está aberto e outro sensor de 10 megapixels quando ele está fechado tem bateria de 4.400 mAh com carregador de 25 watts que agora vem na caixa som estéreo 5G proteção IP68 Android 12 completam a ficha dele ele também vai chegar até o Android 16 na avaliação ele recebeu uma nota 9.4 com além de performance como destaque teve seu design impressionante que a gente tem um celular dobrável com proteção para água IP68 e a bateria dele também foi um ponto fraco e a Motorola em emplaca um top 2 com Edge 30 Ultra o seu melhor smartphone de 2022 ele foi lançado junto com o Fusion no dia 8 de setembro tem o Snapdragon 8 Plus da geração 1 com 12 GB de RAM 128 ou 256 de armazenamento conta com uma tela P o LED 6.67 com 144 nas câmeras a gente tem um destaque por conta do sensor principal escuta só 200 megapixels conta ainda com outros dois ultra-white e uma telephoto com zoom de duas vezes para selfies a gente tem 60 exatamente bateria 4610 mAh com 125 watts de carregamento tensão estéreo 5G Android 12 e garantia para chegar até o Android 15 exatamente a Motorola elevou o patamar do seu topo de linha a nota dele ficou empatada com o Fold com 9.4 a Motorola acertou em bateria que foi muito bem teve uma ótima performance que era de se esperar as câmeras são muito boas faltou uma proteção IP68 para os topos de linha da Motorola mas estão no caminho o Edge 30 Ultra é realmente incrível abram alas para o nosso rei o Galaxy S22 Ultra ele é o melhor celular Android de 2022 foi lançado em fevereiro ficou o ano inteiro cuidando do seu reinado processador Snapdragon 8G1 com 16 GB de RAM versões que partem de 128 e chega até um terabyte a tela é uma Dynamic AMOLED 6.8 polegadas grandão com 120 Hz para câmeras a gente conta com 108 megapixels como sensor principal e ainda outros dois sensores telephoto sim dois em um de dez vezes de zoom ótico e um de três vezes de zoom ótico além do sensor ultra-wide ainda e para finalizar a gente tem uma selfie de 40 megapixels a bateria dele tem 5.000 mAh com carregador de 45 watts que não acompanha na caixa tem que pedir separado tem 5G som estéreo proteção IP68 chegou com Android 12 e também chega até o 16 a nota dele na nossa avaliação foi 9.5 tendo a melhor performance melhor design melhor tela e melhores câmeras o problema dele também ficou por conta da sua bateria algo que a gente provavelmente vai ver em melhoria no S23 Ultra promessa da Samsung fechando a nossa lista então a gente tem três Samsung 3 motorolas 3 xiaomi e um celular da asus figurando entre os top 10 smartphones de 2022 lembrando que todos os celulares aqui apresentados foram analisados pela nossa equipe nos últimos meses a gente avaliou mais de 30 smartphones por completo tem um link na descrição para você ver o ranking completinho de todas as nossas análises nos últimos meses gostou de algum tem link na descrição para você comprar eles também em oferta um grande abraço então até o próximo vídeo